O seminário aconteceu no auditório da Escola do Legislativo e atraiu uma plateia diversificada, trazendo à tona reflexões fundamentais sobre o papel da comunicação na sociedade. Com uma carreira de 27 anos no rádio, a radialista Magna Santana foi uma das palestrantes no evento. Ela enalteceu a iniciativa de promover discussões que versam sobre a comunicação pública, ressaltando o impacto direto que esta exerce sobre a vida das pessoas. Uma iniciativa fantástica, porque daria essa oportunidade de um debate como esse, de uma discussão e com profissionais que atuam já no mercado há muito tempo, na comunicação e em áreas até diversas. Eu no rádio, o Christian na parte mais no texto, enfim, Clécia que tem uma experiência com TV. Então, essa é uma oportunidade de discutir a comunicação, a influência dela na sociedade, no cotidiano, sabe? E como isso mexe com a vida da gente. Outro nome que marcou presença no seminário foi o jornalista Christian Góes, que defendeu enfaticamente a comunicação como um elemento fundamental para a vida humana. Através do uso responsável da comunicação, ele acredita que é possível fortalecer os laços sociais e fomentar a discussão construtiva em torno de importantes processos. Nós vivemos num mundo muito complexo, onde processos de comunicação são enviesados com a série de discursos e expressões de ódio, de preconceito, e a comunicação, ela não sustenta esse tipo de discurso. A comunicação pública, ela sustenta exatamente o inverso. É uma comunicação do encontro, de buscar as margens, de reconhecer-se como participante de uma sociedade coletiva e que age para o bem comum. Não tem outro lugar da comunicação que não seja esse. A coordenadora da TV Alese, que esteve presente no evento, focou na relevância da comunicação pública para auxiliar os cidadãos. Ela ressaltou que uma comunicação transparente e ética é vital para disseminar informações verdadeiras e conter a disseminação de notícias falsas, as famosas fake news. O desafio é enorme e é fundamental, porque a gente passa e perpassa por vários setores. A gente tem uma gama de legislação no Congresso Nacional para ser votado, para ser aprovado, entre eles, o conhecido PL da fake news, que a gente não utiliza mais esse termo, e sim informação falsa. Porque quem não dá informação verdadeira com ética, faz uma informação falsa. Então, assim, é extremamente importante que as instituições, que os parlamentares, que toda a esfera pública esteja concentrada para que a opinião pública saiba o que cada instituição, o que cada órgão, seja ele legislativo, estadual, municipal, seja ele governamental, qualquer que seja a esfera, até de uma secretaria de Estado, que o cidadão saiba o que é que está sendo feito e o que é que não está sendo feito. Noel é um profissional da comunicação e expressou sua apreciação pela iniciativa. Para ele, o evento representa uma oportunidade valiosa de aprendizado, com um foco especial em levar o conhecimento adquirido para a população. Muito importante esse momento com esses profissionais que nós temos aí, debatendo esse assunto, um assunto pertinente, inclusive para essa nova geração que está chegando aí, no meio de comunicação, para ampliar, para levar esse conhecimento para mais pessoas, eu acho interessante. Interessante, mais ainda, se esse evento pudesse chegar a todo o Estado de Sergipe, nas suas regiões, porque isso faz aproximar o cidadão, cada vez mais, do Parlamento. A iniciativa do seminário partiu da deputada estadual Linda Brasil do PSOL, que ressaltou a importância de debater a comunicação em tempos onde a disseminação da informação ocorre predominantemente por meios digitais. A parlamentar enfatizou a necessidade de transparência nas comunicações e a busca pela compreensão mútua através do diálogo. Esse seminário, essas formações têm a ver, tanto para que a nossa equipe esteja mais consciente da responsabilidade de fazer uma comunicação, não só minha parlamentar, como também transmitir de uma forma educativa, de uma forma informativa, do que realmente acontece para que a população, seja pena que nos acompanha, possa acompanhar todos os nossos trabalhos. Obrigado. Obrigado.